E aí gurizada, sejam bem-vindos ao Battlefield 2042 Tamo aqui na beta, eu vou conferir pela primeira vez Ainda não entrei no jogo, vamos ver qual é que é Ó, bem-vindos à beta Por enquanto tá em inglês, mas o jogo final vai vir em português Com aquelas... aquelas falas maravilhosas Volta com aquelas falas, por favor Aê, se liga, eu vou explodir aquele frio da puta Ai, caralho Chupa essa, sua puta Vamos entrar aqui então, mano Meu primeiro contato, né meu Tô curiosíssimo pra esse jogo aqui Vai ser uma revitalizada assim, no gênero Que tem rolado só Battle Royale, ultimamente Nossa, isso é uma grande mentira, cara Saiu o Valorant, saiu... Ah, para! Não, não tem rolado só Battle Royale Mas vocês me entenderam, né O Battlefield precisava de um up, assim O gênero do Battlefield Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui, caralho Opa, entrou Finalmente, rapaz Finalmente Concordo Concordo Me deixa jogar Me deixa jogar O que temos aqui? All Out Warfare Isso aqui parece ser o Conquest Large Hazard Zone Special Operations E Battlefield Portal Que não tá disponível Que não tá disponível, a única coisa que tá disponível na verdade É o Warfare Isso aqui é tipo um Sandbox Juntando elementos de todos os Battlefields Tá? Vamos no... All Out Warfare É assim que é chamado agora Fala aí, mano Tudo tranquilo aí? Pronto pra morrer aí? Pronto pra morrer? Deixa eu dar uma... Bizoiada nas opções, ó Já tá meio louco aqui a resolução Deixa eu mexer nas paradas Bom, como é muita coisa pra mexer aqui nas configurações do Battlefield Eu só vou tirar as coisas óbvias Tipo o Motion Blur Mexer na resolução e etc O campo de visão tem que ajustar ainda, né? Tem que entrar no jogo pra ver como é que tá Tá tudo no máximo aqui, aparentemente Então... Só vou deixar o... Reflex Low Latency ligado V-Sync no Off E é isso, basicamente Vamos entrar no jogo Conquest 128 players, cara O bagulho vai ficar louco Os gráficos do jogo não estão me impressionando por enquanto Mas vamos ver qual é que é, né? Não é alguma coisa, tipo... Que estourou minha mente Que nem o Battlefield 3 na época dele Mas já vai começar aqui Esse aqui é o único mapa disponível na beta por enquanto Coral, French Guiana, né? Ali na América do Sul, rapaz Ali... Sistema de... Sistema de chamar um veículo B Customização da arma em campo T Já tamo aqui, rapaz! Ó lá O que que eu vou selecionar aqui, mano? Loadout, Assault, Medic, Engineer e Sniper Hum... Rapaz, já tá me chamando, hein? Vamos de... Vamos de Medic, né, mano? Ou de Assault? Ah, não... Vamos um pouquinho de cada Vai, agora no começo Primeira experiência, então, mano Indo bem ou mal Vamos fazer o rolê aqui Acho que aqui tem bastante inimigo Então vamos lá Deploy Em Combat Então vamos deploysar no C1 Pra dar uma caminhada também É, já tenho que mexer em algumas coisas aqui A sensibilidade e o campo de visão Deixa eu ajustar aqui Ok, tava mexendo nas coisas aqui e morri Tranquilo, tranquilo Ah, vamos... Tem inimigos aqui, ó Vamos deployar aqui O deploy não tá super suave Já tamo no GM, manos Já tamo na treta Eu aumentei um pouco o campo de visão agora Matei o cara? Matei Nossa, foi... Foi bizarro isso aqui, mano Aumentei um pouco o campo de visão E a sensibilidade Eu vou ajustando aí A medida que eu vou jogando Eu vou fazer uma live desse jogo Hoje mesmo Nossa, minha mira tá péssima Tem que dar uma aquecidinha First thing in the morning Tá lá um monte de inimigo aqui, mano Agora são 8h57 da manhã Acordei e vim pro jogo, mano Tem que dar uma aquecidinha Ó lá, já tô dando desculpa, rapaz Vamos deployar aqui Bem... Bem cheio dos recoil essa arma aqui, hein, mano Já tô sentindo peso Nossa, o carro atropelou o cara lá O jogo não tá super fluido Isso aqui é a beta, né, por enquanto Com certeza vai melhorar bastante coisa Eu tô suprimido? Isso é supressão? O que que é isso? Eu me congelando? Que porra é essa? O que que é isso? O que que é isso? Parecia a supressão do Battlefield 3, mano Mas não era, não Vamos ver como é que tá Destruindo essas paredes aí, mano Tá Eu apertei G pra selecionar a granada Ele não lançou automaticamente Tem que clicar também Não destruiu a parede Tem que ser uma coisa mais forte Pra destruir a parede, claro Meu Deus do céu Eu vi o outro cara ali do lado Eu já meti a mira pra ele também, mano Eu tô de assalto Não tem como curar o cara Tenho sim, peraí Eu achei que eu tava já Mano, eu tô de assalto Tudo de médico O que que é isso aqui? Uma pistola de cura, parece Então dá pra Dá pra rilar os caras Não sendo médico Eu não sei nada do jogo, mano Eu sei que no Battlefield 5 Era assim também Tu poderia Se tu quisesse Tu poderia reviver os colegas Mesmo não sendo médico Né? Então isso aqui deve ser a seringa Pra curar os caras Bom, é que apareceu o ícone, né? Se aparece o ícone pra ti Significa que tu tem como ajudar os caras, mano Então, vamos ver se eu consigo pegar o caminhonetão aqui Já vamos vazar de caminhonetão Caralho, mas é um veículo elétrico pra caralho esse aqui, hein, mano Ó o barulho Bora dar aquele rolezinho Tô achando o jogo bem verdão, mano Bem verdão-ski Tá com umas cores bem fortes aqui Verde e azul, sabe? Uma tonalidade Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui Minha nossa, fodeu Deixa eu vazar daqui agora Tem esse veículo aqui do lado Só que eu não tenho o que fazer contra ele, mano Ou tenho Deixa eu ver É, não tem como fazer nada contra ele Não tô de engenheiro nem nada Melhor eu vazar daqui Vambora A gente vê quanto dura esse caminhão também, né, mano Entra aí, rapaz Entra aí, mano Entra aí, caralho Bora Ó o carinha pra curar ali Ai, meu Deus Mano, que Pandemônio isso daqui, mano Não sei o que fazer Não sei pra onde ir Vamos Vamos pra aquele bagulho 470 metros Mas é ruim esse carro aqui, hein, mano Lento pra porra Lento que é uma desgraça, mano C2 C1 Ah, seu arigó Nossa, minha mira Minha nossa senhora Tá uma desgraça, mano Mas tudo bem Tudo bem Vai melhorar, mano Tem que ajustar A sensibilidade também Já peguei mais um cara aqui Tem uns caras lá na frente Calma lá Calma lá Opa 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 Eu tenho caixa de munição também, aparentemente, mano Se eu apertar o 4 aqui Ah, então meu boneco assalte Ele tem um pouco dos dois De cura e de munição E tá com um cooldown ali Ó a musiquinha Ó o cara aqui na frente Atropela, atropela, atropela Ah, tá bom então Não tá bom então Não tá bom então Mais carros Errei tudo O cara tá aqui ainda Ó, rapaz Tem cara ali dentro ainda Meu Deus do céu, mano Tá 10, tá 10 Agora eu vou pegar esse veículo Eu quero ver como é que você acessa o A torreta, mano Se bem que eu acho que o cara já entrou na minha torreta aí É, entrou na minha torreta Então deixa pra lá Ihuuu Ihuuu Ó lá, ó lá, ó lá Pega, pega esse otário Pega, pega Que isso? Nossa, eu tô tão morto Saiu, otário Tá, deixa eu vazar daqui agora, mano Eu tô meio perdigão Vamos capturar o C2 ali, mano Vamos embora Talvez aqui por cima Elecrópito Mano, eu tô tipo um pinto no lixo, véi Tanta coisa para fazer Tão pouco tempo Caralho, hookshot Olha o hookshot, rapaz Eu quero esse hookshot Da hora pra caralho, hein, mano Só que não é na Só não tô na classe certa Meu Deus O que que está acontecendo, mano? O cara só quer destruir tudo, né, mano? Não tem nem inimigo aqui, véi Já tá capturado o C2 aqui Bora subir Vamos ver se eu consigo usar a wingsuit lá de cima Com licença, galera Eu não tô vendo como é que tá a performance do jogo Mas ele não tá super leve, assim, ó Tipo, é que eu tô com tudo no máximo também, né? Eita porra Meu Deus Pegar a munição aqui Aê, pega a muniçãozinha, rapaz É, eu tô recarregando minha munição no... No... No círculo, é isso? É tipo um raio Não tem interação com a caixa Acho que é só entrar no raio da caixa E tu recarrega a munição Se esconde, rapaz Se esconde, rapaz É, não deu Só os toquinho Só experimentando aqui, mano Como é que tá O caimento das balas e etc Aqui tem uma... Uma tihuana Mas eu quero o de wingsuit, rapaz Vamos ver se eu encontro alguém A marcação Normal, beleza Marcação com o quê, sabe? Ah, olhando daqui o jogo tá bonito E não é necessariamente todo jogo que é verdão assim, sabe? Azul, verdão Pode ser só esse mapa mesmo Bora lá, bora lá Eu não sei Isso aqui parece um paraqued... É, não é wingsuit, não Não é wingsuit, não É só um paraquedinhas normal Bem rapidinho, inclusive Bem gostosinho Deixa eu vazar daqui agora Meu Deus É Battlefield É Battlefield, mano Ah, caralho O que que é isso? Preciso de mais munição, mano Isso, vai pegando mais munição aqui Dá bem pouca bala, hein? Então o assalte é uma classe geral mesmo, né, mano? De tudo um pouco, é isso? Peguei esse cara aqui O cara já tá, mano, dominando ali, velho Ó o soquinho Enemy gain Sector majority Tá Só dar um rolezinho aqui, mano Battlefield tem muito disso, mano Eu, no caso, né? Correndo por aí que nem uma galinha sem cabeça, mano Tipo, meio que sem rumo, assim Procurando algo pra fazer É o sandbox O sandbox do BF, mano Claro, dá pra jogar mais focado, né? Por exemplo, agora eu vou lá E agora eu vou aqui Agora eu vou lá Mas eu, mano Toda vez que eu venho jogar o Battlefield Eu faço meio que isso, tá ligado? Ah, vai pra cá, vai pra lá, assim Sem pensar muito Encontra alguma coisa pra fazer Manja E é por isso que eu gosto desse jogo, inclusive Um mato denso aqui, mano Pra você que queria conferir O FOV tá bem mais alto agora Do que quando eu entrei no jogo Tava 9 e eu botei em 70 Talvez 9 seja o padrão dos consoles Ó, aqui essas pedras são bem bonitas, mano Altos tiros aqui Ó, eu vou tentar não... Olha o Ray Tracing É, tá bem bonito o jogo Tá bem rico em detalhes, cara Tá bem legal Mas... Aquela coisa, né? Battlefield COD A gente joga Com os gráficos mais pro mínimo, né? Pra melhorar a performance E, tipo, não é só pra melhorar a performance Quanto maior o frame rate Menor o input lag Caso você não saiba aí Agora você sabe aí Então Sempre que você joga um FPS online, Erson Quanto melhor ele rodar Melhora a responsividade dos controles Tá, mano? Fica la dica Nossa, mas daí eu entro e dou de cara com dois malucos, mano Sobrevivi esse tempo todo pra isso Agora vamos mudar de classe, então? Me morreram Deixa eu ver como é que é a seleção aqui, mano Tem médico, engenheiro e sniper Ah, não Vou ter que ir na sniper diretaço, né, mano? Não tem jeito Só tem essas armas aqui por enquanto, mano Não tem como mexer nos attachments Tem que dar uma olhadinha melhor Sniper package Dá pra escolher o boneco também Vamos mudar pra esse cara aqui Proximity sensor Tem dois aqui Fragnade Proximity sensor Gadget Tem o C4 Medic crate Ammo crate Tá, então qualquer classe pode ter uma caixa de médico Qualquer classe pode ter uma caixa de munição Bem interessante isso aqui, cara Míssil antiaéreo Tá Não, vamos de C4 Vamos Vamos B1 Em cima do prédio Cadê meu sniper? Ah, não tem scope? Ah, tá de sacanagem Vocês vão me dar uma classe padrão de sniper sem scope, mano Aí trolou, velho Vou ter que lutar pelo meu scopezinho, mano Não, deve ter alguma forma Deve ter alguma forma, vai T, T, T Tá aqui É isso É isso Pode crer Pode crer Pode crer Ai, meu Deus Isso, cara Battlefield sempre foi difícil de matar o piloto do helicóptero, mano Sempre foi bem difícil Não vai ser agora Peguei o cara na pistolobbers Não vai ser agora que eu vou meter uma dessas, né? Uau Quem é que tava dando tiro em mim, mano? Tem uma... Tem um círculo aqui na minha frente aparecendo Ó, tá vendo esse círculo, né? Sniper Que susto que eu tomei que não, mano Que tava sem scope a sniper, mano É só mexer na arma, então Eu podia ter mexido nela antes também Nossa, olha os caras lá longe pra caralho, mano Será que eu... Vamos ver como é que é o caimento da bala, mano Ó, caiu mais ou menos aqui Já acertei, já acertei Ó, kill assist Kill assist Vai tirando Ó lá Uh Não é o scope mais apropriado pra isso, né? Nossa, quase Quase Que que é aquilo? É um robozinho, mano? Nem sei que porra é aquela Ah, ele morreu Não morreu Ó o reload aí, mano Tem um cara atrás de mim Meu Deus Meu Deus Os caras aqui atrás, mano Tem um cara aqui, ó Tá aparecendo no minimapa aí Começar a ficar de olho no minimapa Ah, mano Sério que tu pegou esse cover, véi? Me ajudaram Não É um robozinho É um robozinho mesmo É aquele robozinho lá do Boston Dynamics, mano Vamos ver quem é que tá aqui Ai, caralho Como eu tava com saudades do gameplayzinho de Battlefield, mano Mas já tá acabando, aparentemente Essa partida Deixa eu ir lá pra bordinha de novo Ó lá Ó o cara voando Ó o cara voando Que porra é essa, Battlefield? Lembrando que isso aqui é uma beta, hein, mano Então vai ter bug muito louco Em vários momentos Tão me snipando Tão me snipando Tão me snipando Continuam me snipando Quem? Cadê? Tá lá o arigo, ó Ah, filha da puta Bonito, mano Acertou bem Ver se consigo dar um deploy rápido Lá perto, mano Que tem um monte de inimigo lá Aí Vai Barulho de gás aqui, mano Ó, tem um cara aqui, ó Agora eu já perdi Acertei, mas Not kill Aí, foi assistência Definitivamente dá pra melhorar Essa performance, hein, mano Essa foi uma kill Só passando vergonha aqui, mano Esse aí vai ser assistência Caralho, que loucura isso aqui, mano É, ele está morto É, acho que ele está morto Vamos dar uma voltinha aqui, ó Ó, ó, ó Puta, que barulho Nós estamos desesperados Conrad Nós estamos desesperados Vamos subir aqui Um Aqui, 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 ó É, sniper é aquela coisa, né, mano Tem que ser na cabeça o tiro Senão não mata Dois tiros no corpo Um na cabeça Ó lá Não vai reviver, não, rapaz Não acertei Ó lá, a barrinha de vida Pra quem não queria a barrinha de vida Tá aí, mano Apreciei a barrinha de vida, mano Tá dando o pique lá, mano Só não ficar parado aqui, mano Que porra é aquela, mano É uma arminha Sei lá, antiaérea Talvez Acabou, acabou o jogo Ok, mano Primeira impressão aí do Battlefield Divertido como sempre Tá bem aí a A vibe do Battlefield 3 Battlefield 4 Eu acho engraçado Tipo, o HOD desse jogo Me lembra muito Jogo mobile, mano Tipo, isso não é necessariamente Uma coisa ruim Mas é um pouco diferente Assim, sabe Parece tudo meio grandão Assim, não sei explicar direito, mano E tá lá Eu vou fazer live desse jogo Inclusive No momento que tá saindo esse vídeo Possivelmente tá rolando uma live já Então dá uma conferida aí No meu canal da Twitch Tá certo? E é isso então, mano Minha primeira impressão do jogo Primeiro Jamie Playsom Obrigado por assistir Tchau